Ah, aí sapequinha, você está no melhor baile da cidade. A partir de agora... Oh, DJ que elas gostam. Tocando pra você. Picar com joelho inchado. Aí, mané! Os diferentes não podem ficar perto dos iguais. Simplesmente porque ele é diferente do seu fio. Isso aqui é Jay da Polo, porra! Famoso Crembala de Paris, peita! É isso, família! Vamos dar início a mais uma sequência de seu amigo Jay da Polo do Dick. 10 minutinhos e mais bônus naquele pique. Valeu, rapaziadinha! Estou de volta, quebrando tudo. Rapaziada que quiser contratar, vou tá deixando o número na descrição. Só entrar em contato com a Funk Folia e agendar sua data. E vamo que vamo naquele pique. Chega de falar demais e vamo que vamo que interessa! Sou foda! Sou foda! Sou foda! Sou foda! Sou foda! Ah, desse jeito sou foda! Faltado na porta do colégio, briga no YouTube, no Instagram, no Twitter. Pau! Quebrando! Fulto por causa dele! Mateus, bala! Ô pirão! Pau! Pio! Ah, ha, 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 ha! Aqui no baile do Dick, elas tão ficando espada. As viranhas de Caxias, que gostam de botaria. As viranhas de Caxias, que gostam de... Vem, vem, bebê, bebê, vum, bora, hein! Vem, pau, pau, fica aí! Vem, pau, fica aí! Não importa ser santinho, não importa ser careta. Na da saída do Dick, ela dizem que é meu fã! De ladinho, acerta o tabuceto! De ladinho, acerta o tabuceto! De ladinho, acerta o tabuceto! De quatro bebê! De ladinho, acerta o joelhinho, vamo que vamo, hein! Acerta o tabuceto! Esse é o pique, hein! Acerta o tabuceto! 10 minutinhos do seu amigo Jay da pau do Dick, hein! Matando a tua saudade! Vamos nessa, hein! Pra dar na sua saudade! De ladinho, acerta o tabuceto! 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 Vem, vem! De ladinho, acerta o tabuceto! Valeu, JP, guys! Vem, cara! Tá polo, filha da puta, me soca! Me bota me... Tá polo, filha da puta, me soca! Me bota me... Tô indo, bebê, tô chegando, hein! Chuta, vacila, pilota, chuta, vacila, pilota Chuta, vacila, pilota, chuta, vacila, pilota Vamos nessa, hein? De leve, hein? Isso aqui é forte, isso aqui é braba É o DJ que é prostituto É o baile do dig, entendeu? Melhor não, né? O baile do dig, gostoso comigo Nós tem que ser no sigilo O baile do dig, gostoso comigo Nós tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Só de campo, pode, pode Pode, pode, só de campo O baile do dig, gostoso comigo Nós tem que ser no sigilo O baile do dig, gostoso comigo Nós tem que ser no sigilo Pode, 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 só de campo Pode, 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 só de campo Pra teca, tequilo, dig Vamos nessa, hein? Ó a outra parada do dig aí, ó Pra teca, porquimende Pra teca, alôficap Pra teca, valeu sete sete Pra teca, tequilo, diga Ah, desse jeito tá foda A usada na porta do colégio Grita no YouTube, no Instagram, no Twitter Pau quebrando Tudo por causa dele Mas, 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 mas Mateus, pala Ô pirão Guião E aí Uhhh misinformation Oi Isso aqui é 9 hein, alô 2L da Rocinha, tamo junto meu puto Vem, 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 te leve hein, pega a visão, vamos nessa hein Maquiando de PCX, ela avistou de longe, tá girando comentários, esses moleque é da onde? Com a camisa do Flamengo, nós costumamos o tal nome, a buceta dela pisca quando vê o nosso bonde No balão bateu de frente com nós, perguntou no ovinho toda aonde? Calma bebê, seu soldado dorme 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 Tô soldado tirigoso 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 Tô soldado dorme Quando vê o nosso dono, o perão bateu de frente com nós Perguntou novinho, tu é o da onde? Calma, bebê, seu soldado, tome Calma, bebê, seu soldado, tome Ah, desse jeito tá foda A usada na porta do colégio, briga no YouTube, no Instagram, no Twitter Pau quebrando, tudo por causa dele Matheus, para o piranão Copiou? Ah, 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 ah Eu também gosto delas, hein? Putas porque tudo elas topa Ai, 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 ô, joga o bucetão pra tropa Ai, 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 joga o bucetão pra tropa Ai, 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 joga o bucetão pra tropa Ai, 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 joga o bucetão pra tropa De quatro bebê, vambora, hein? Vem, vem, de leve, hein? Tenta, 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 tenta O Davi que me pegou A gente pegou, a gente pegou América que me pegou A gente pegou, vamos nessa hein Alô tropa do Roda aí ó, rapaziadinha de Angra do Reis aí, alô Iago A gente pegou, a gente pegou, a gente pegou Valeu 2F, URB Alô Tia Bel A gente pegou, a gente pegou J5 que me pegou A gente pegou, valeu Alisson Robinho, alô Tilene A gente pegou, a gente pegou Me pegou, me pegou Tropinha da Corucome aí ó Me pegou, me pegou, me pegou 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 Me pega no meio do velho doidão e me arrasta pra teta Me pega no meio do velho doidão e me arrasta pra teta Vamos nessa hein Na polo, na polo Pois saca, saca, na vulcão Didi Vegas, didi Vegas Pois saca, saca, na vulcão Na polo, na polo Pois saca, saca, na vulcão Didi Vegas, didi Vegas Ah, desse jeito tá foda, tá usado na porta do colégio, grita no Youtube, no Instagram, no Twitter, pau quebrando, tudo por causa deles, mateus, pala, ô piranão. Copiou? Hã? 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 Ae, papo reto, isso daqui tá muito foda. Alô, Vegas! Vem com a tropa do Chico, vem com a tropa do dique, vai malvado! Vem com a tropa do Chico e fode pros 1800 do Coroa Catrocina a PCX, balãozada e tetel, mas pra tu ter tudo isso vai ter que fazer um paddle, que a moral são da moral do Statue, deixa a tropa com orgulha, hein! To a tropa do Coroa que ganha vida de lujo, tá na pica do Calgão Que ganha a vida de luxo Quer morar então dá moral deixando a tropa com orgulho Quer morar, então dá moral, deixando a tropa com orgulho Senta na pica do DJ que ganha vida de luz Senta na pica do feijão que ganha vida de luz Senta na pica do Dark que ganha vida de luz Quer morar, então dá moral, deixando a tropa com orgulho Vem com a buceia, com a buceia, com a buceia, com a buceia, com a buceia Vem com a buceia, com a buceia, com a buceia, com a buceia Vem com a buceia, com a buceia, com a buceia, com a buceia, com a buceia Então vem mulher, então senta O clima tá gostoso, o clima tá gostosinho Aqui no Dic é só os cria, o coroa passou de croma Vamos nessa hein, alô novi canalha Toma na xota, toma, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torna Toma na xota, toma, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela estorta Vem, 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 vambora hein Ah, desse jeito tá foda Tá usado na porta do colégio, briga no Youtube, no Instagram, no Twitter Pau quebrando, tudo por causa dele Pau quebrando, tá usado na xota, tá usado na xota Pau quebrando, tá usado na xota Pau quebrando, tá usado na xota, tá usado na xota Pau quebrando, tá usado na xota, tá usado na xota Pau quebrando, tá usado na xota, tá usado na xota, tá usado na xota Pau quebrando, tá usado na xota, tá usado na xota Os criadarados e tá usado na xota, tá usado na xota, tá usado na xota, tá usado Vem, 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 alô DGL, tá que também tá parando tudo no Vale da Vila Ideal, vamo nessa hein, alô pra tropa do corte oi tá aí hein. Vamo nessa hein, alô DJ Gão. Valeu papudinho, alugarque, tropa da funk folia aí ó, vamo nessa hein, valeu DJ RC, tropinha da Vila Rute aí ó, foi só fazer amor, não quero te machucar, foi só fazer amor, vem, 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 fazer amor, não quero te machucar, só fazer amor, fazer amor no baile, é bom e é gostoso, os criada lá goia vão te fuder de novo, e tom do fumo não dá braba, e pode vir sentar, os criada lá goia, baile de Bagdá, não quero te machucar, só fazer amor, não quero te machucar, só fazer amor, não quero te machucar, só fazer amor, eu vou blocando com força, blocando, blocando com força, blocando, blocando com força, eu vou blocando com força, blocando, blocando com força. Vamo nessa hein. Vamo nessa hein. os cria deixa molhadinha na vila russi tu brota procura o bala pra dar bucetinha procura o bala pra dar bucetinha procura o h pra dar bucetinha o peda suécio é pra dar bucetinha no gb pra dar bucetinha Dabucei, 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 dabuceitinha Pega, 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 pega A raça xereca não via, os cria deixamos molhadinha A raça xerêca na via, os cria deixa molhadinha Vambora, hein? De leve, hein? Alô, GB do Tique, valeu, DN Tamo junto, hein? Tchau, pique, hein? Vem, 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 vem Ah, desse jeito tá foda Causada na porta do colégio, briga no YouTube, no Instagram, no Twitter Pau, quebrando, tudo por causa dele Mateus, bala, ô piramão Pio Olha o FF, pega a postura do homem A mulher dois alemão, piá no Dique, ele come Olha o FF, pega a postura do homem Vem, vem Olha o CV Oi, pega a postura do homem A mulher dois alemão, piá no Dique, ele come A mulher dois alemão, piá no Dique, ele come Dropa do coro 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 É vá pro vá Dropa do coro Vou te dar um palpite Hoje tem barilho de tique, tá? Tá naquele pique A cara do crime No pique do beat você se joga Pra cima da tropa é de sul que tu gosta Pra cima da tropa é de sul que tu gosta Tem freitinho de fuzil e pistola No pique do beat você se joga Pra cima da tropa é de sul que tu gosta Tem freitinho de fuzil e pistola Então vai jogando Movimentando Vem, vem! Ticoatão, mulher! Quebrou tua hora, hein! Então vai jogando Movimentando Desse jeito Totalmente igual No pique do beat você se joga Pra cima da tropa é de sul que tu gosta Pra cima da tropa é de sul que tu gosta Tem freitinho de fuzil e pistola No pique do beat você se joga Pra cima da tropa é de sul que tu gosta Pra cima da tropa é de sul que tu gosta Tem freitinho de fuzil e pistola Vem, 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 vambora, hein, de leve, hein, ó, rapaziadinha quiser me contratar, entendeu? Número de contato vai tá na descrição, segue lá no Instagram, arroba Jay da Paul do Dick, me segue no Twitter, no Sou de Crude, todas as plataformas de streaming, e é isso, hein, vambora, hein, matando a tua saudade, o pai tá de volta, hein, online rotiando, vambora, hein, tropa do Hot Wheels, alô tropa do Guaraí, hein, Hot Wheels que te chamou, não faz graça e vem sem medo, pois tu vai pro setor, sabe que isso não é segredo, vai, pois tu fode no pelo, pois tu fode no pelo, vai, pois tu fode no pelo, tapa na cara e puxão de cabelo, vem, pois tu fode no pelo, pois tu fode no pelo, pois tu fode no pelo, pois tu Que tapa na cara pro chão De cabelo Vem 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 mehr naturals pero no pelo Hoje tu fode no pelo, vai Hoje tu fode no pelo Tapa na cara e puxão de cabelo, vem Hoje tu fode no pelo Hoje tu fode no pelo, vai Hoje tu fode no pelo Tapa na cara e puxão de cabelo, vem Jopa do Hot Will Jopa do Hot Will Hot Will que te chamou Não faz graça e vem sem medo Hoje tu vai pro setor Sabe que isso não é sequendo Hoje tu vai pro setor Sabe que isso não é sequendo, vai Vamos nessa hein! Alô Nente Santuário, valeu JR da Mangueirinha! Alô Danilo! Ah, desse jeito tá foda! Causada na porta do colégio, briga no YouTube, no Instagram, no Twitter, pau quebrando! Tudo por causa dele! Mateus Bala, ô piranão! Pio! Ah, 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 ah! Tchau! 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 Vou voltar a curtir o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho doido Que interessa é quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso Então vai, que ela terminou comigo Falou, segue, suave, dá vitinho, então eu vou te incomodar Tu tem 18, é muito novinho Eu falei, não pode pá, mudou, vai, geré devagarzinho Melhor mais se trombar, no open bar Desses por aí, eu vou dar solto sim E tromassagem, mas tá quentinho Várias chuquinha dançando e jogando bundão pra mim Bisque, Red Bull no copo, coração tá igual gelinho No peipa, cuspindo, bola no bolso do DJ O último faz assim, vai, joga, gera, é canemim Tô com o safadão, coração gelado e separado Faz assim, vai, joga, gera, é canemim